Hey galera, aqui é o Hora Carton, trazendo pra vocês a grande novidade que o Globo prometeu pra gente semana passada, algo que finalmente abriu as portas pra quinta temporada, que só tem um Lendas de Codaleia estrear lá pro final do ano, com a data muito próxima do primeiro episódio, por isso já se inscreve no canal, se é novo por aqui, deixa o seu like, que isso ajuda muito. Pra quem não sabe de onde veio isso, semana passada, na sexta-feira, o Globo simplesmente postou no Instagram do Nado uma publicação pra que os Miraculous se chegassem em 250 mil comentários até segunda-feira, teríamos a data da pré-estreia daqui da temporada e do primeiro episódio de todos, Evolução, e ainda, que se batesse 500 mil comentários, também teria uma surpresa bônus, e não deu outra porque em menos de um dia batemos a maior meta dos 500 mil comentários, e atualmente a publicação tá com 111 mil curtidas e mais de 544 mil comentários. Então parabéns pra nós, na verdade mais vocês, porque eu comentei umas 5 vezes, então parabéns pra vocês, e tivemos a revelação da surpresa e da data ontem no meio dos comerciais do Globo. Não foi um trailer de episódio a surpresa bônus, e sim um teaser criado pelo próprio Globo e os dubladores brasileiros como se tivesse um grupo no WhatsApp da Liga de Heróis Francesas em que Ladybug anunciou que perdeu todos os Miraculous, mudou o grupo pra ex-Liga de Heróis, todos reagem tristinhos, como Polymouse mandando uma figurinha de Reage Ladybug ou Piguela, mandando uma corrente pra passar pra tantas pessoas, e Ketanoah segue enviando áudios desconfortando sua Lady, e pela primeira vez na TV o nome Monark, ou Monarca traduzido, é dito, o novo nome de vilão do Rockmoth como Rei dos Miraculous, e ela envia uma foto desse novo eu dele. Esse eu, uma fusão de muitos Miraculous e que de longe é 78 vezes mais feia que o Shadowmoth. Sério gente, os caras pegam o conceito do Gabriel ser um estilista e enfiam na bunda, porque esse troço é muito feio, parece um inseto 3G do filme de vida de inseto, ou algum tipo de alienígena que quer se passar por um ser humano. A roupa do Rockmoth era ok, a do Shadowmoth deixou a desejar, mas essa aqui, meu amigo, eu sei de muitos inscritos que vão ter pesadelos até a sexta temporada com essa imagem amaldiçoada desse verme. Gabriel bem que podia aprender com a Natalie ou o Roster Bold, né, com os uniformes. Porém, por mais feia e não harmônica que ela pareça, pareça não que ela seja, isso meio que faz sentido que eles quisessem um produto final feio e assustador, porque estamos lidando com a fusão de mais Miraculous diferentes que tivemos na série, e que pode ser até uma fusão deca-sextupla, 16 Miraculous ao mesmo tempo. Pela imagem, vimos que Gabriel ainda mantém a máscara de Rockmoth, só que agora é bem mais curta, porque aparece mais o seu rosto, bochechas e pescoço, que estão roxos pela sua pele, assim como os olhos, que parecem não ter mais pupilas, e ele enfim tá mostrando alguma parte do seu cabelo grisalho que ficou todo branco. E seu uniforme não tem mais aquele pedaço com asas, porque é só um colete preto agora. De Miraculous, sabemos que ele está usando claramente o Miraculous da Borboleta pela remanescência da máscara e da bengala nas suas costas, e em seu pescoço está o Miraculous do cachorro, os óculos são Miraculous do cavalo, a tiara ou diadema do Miraculous do macaco, os clipes de cabelo do Miraculous da cabra, que estão ou em uma forma camuflada parecida com a Dona Daniel, ou tiveram sua cor padrão alterada, como o colar da Reina Furtive para combinar com seu cabelo. E pelas outras armas em suas costas, o escudo denuncia o uso do Miraculous da Tartaruga e o guarda-chuva do Miraculous do coelho, ambos alterados para uma tonalidade roxa, como a flauta da Reina Furtive ou a ferradora da Pennybug. E logo abaixo do colar do cachorro também tem dois colares de cordão que não dá pra ver o pendente, que seriam óbvio os Miraculous do rato e da raposa. Só nessa dedução, já sabemos que seria pelo menos uma fusão de nove Miraculous, que seria uma fusão nonopla. E aí eu pergunto a vocês, se Gabriel tá fazendo questão de fundir tantos Miraculous e poderes que com certeza ele nem pensa em usar na hora, por que ele faria isso apenas com nove e não com os 16 Miraculous que ele roubou pra ferrar uma coisa só? Dos que não vemos na imagem, sabemos que a pulseira da Tartaruga e o relógio do coelho estão em algum lugar por essas armas. O Miraculous da abelha pode estar em qualquer outra parte do cabelo dele e modificado pra cor branca ou prateada também. A pulseira do tigre pode estar em alguma das suas mãos. A choker do dragão embaixo ou colado do Miraculous do cachorro, já que essa imagem não tá muito HD pra saber. O bracelete da cobra pode estar em qualquer um dos braços e o dedal do galo em algum dos polegares. Ai, mas se ele estivesse usando todos os Miraculous, cadê o piercing do touro no nariz? Verdade, o Miraculous do touro deveria estar visível aqui, só que ele pode estar camuflado em algum tom de roxo pra não ficar muito visível. Pode estar escondido, por que pessoas que tem piercing no septo podem literalmente esconder dentro do nariz. Ou isso pode ser um erro, né gente? Até parece que em Miraculous nunca teve algum Miraculous que sumiu ou tava na cor errada, na hora errada, por que isso nunca aconteceu. Principalmente nesse monarque que tem tanto detalhe e adereços que esquecer uma coisinha assim de vez em quando seria bem a cara da série. Eu realmente espero que seja um fuso dos 16 Miraculous e não só de alguns deles. E claro, fora a imagem do monarque, também tivemos a data do episódio Evolução, que vai ter sua pré-estranha mundial aqui no Brasil no dia 13 de junho, na segunda-feira, no Globo, às 7h30 da noite. E além desse teaser da foto e da data, também teve outras coisinhas reveladas. Ladybug diz que eles precisam descobrir quem o monarque irá recrutar pra lutar contra eles. E o carapace mandou um embote de abelha e outro de coroa, ou seja, Queen Bee. Nino aposta que o monarque vai levar a Chloe pro lado do mal de novo em algum planinho dele, coisa que todo mundo também aposta, Nino. Mas isso seria um indicativo de uma possível confirmação. E no último áudio relevante da Ladybug, ela diz que todos eles precisam ficar de olho na Laila, coisa que Renna Forti divulga a Alia, a repórter, que é péssima pra descobrir o óbvio e estranha. Mas Cat Noir perfeitinho diz que vai cuidar disso, confirmando que Laila vai sim finalmente ser um elemento importante na quinta temporada e que sua risadinha vendo a Natalie quase morrendo não foi a troco de nada. Será que essa safada vai querer se oferecer pra ser a nova assistente não doente do Gabriel, ou vai estar extremamente suspeita a temporada toda? Porque o que Félix brilhou na quarta temporada, parece que chegou a hora dela fazer o mesmo na quinta temporada. E por essa análise é isso galera, espero que tenham gostado e não perdido nenhum ponto. E vamos ficar na torcida pra na próxima segunda, uma semana antes do episódio de evolução, tenhamos um trailer com cenas bombásticas pra aumentar ainda mais a ansiedade pra pré-estreia da temporada. Deixa o seu like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada novo. Aqui tem outro vídeo que deve ser de outra notícia de Miraculous, comenta o que vocês acham que vai acontecer e até o próximo vídeo.